Entre os diversos remédios vendidos nas farmácias, um tipo acaba sendo procurado por não precisar de receita médica. São os fitoterápicos, aqueles fabricados a partir de vegetais ou plantas medicinais. Todo medicamento que tem tajado, você tem a opção do natural, seja ele calmante, seja ele anti-inflamatório, analgésico. E aí as composições ou as associações são bastante diversas. Eles podem vir tanto em medicamento único, uma planta, ou às vezes associado com várias plantas e aí tem várias indicações do mesmo medicamento. O Conselho Regional de Farmácia faz um alerta para o uso racional dos medicamentos. Com relação aos fitoterápicos, o alerta é o seguinte. Não é só porque eles são naturais que não podem fazer mal, precisam sim de acompanhamento médico. A farmacêutica e conselheira do CRF de Mato Grosso do Sul diz que tem casos de uso indiscriminado de medicamentos naturais que em associação com outros remédios ou dependendo se a pessoa tem algum problema de saúde, podem até levar à morte. Existem chás que eles são comercializados com a promessa de que a pessoa vai perder 5, 6 quilos em 2, 3 dias. E a gente desconhece o que realmente tem dentro dessa embalagem. Aí ela faz 2 litros desse chá e ela toma durante o dia. E na realidade o chá, com efeito terapêutico, são 200 ml, é uma xícara. Então a nossa preocupação é de que maneira que você está utilizando, quais os problemas de saúde que você tem e quais as interações que esses produtos naturais podem causar à sua saúde. Você é hipertenso, você é diabético, você tem algum outro problema de saúde crônico, você faz utilização de vários outros medicamentos. E os tradicionais chazinhos feitos em casa? Erva cidreira, às vezes, ou então de romã, porque às vezes quem fala que é anti-inflamatório, né? O conselho é direcionado depois de descobrir que Dona Arlete é hipertensa. Quando as pessoas fazem o chazinho em casa, elas desconhecem que esse ativo, que esse produto que ela considera ser um produto natural, ele tem interferência diretamente com a rotina da senhora. Então, às vezes a senhora está tomando um medicamento para um tratamento e a senhora, por desconhecimento, por não ter um acompanhamento, faz uso de algum produto natural, que às vezes a senhora até tem na sua própria residência, que a senhora mesmo cultiva, só que ele tem ação e ele interfere na ação do medicamento que a senhora está tomando. Além de buscar orientação de um especialista, o consumidor deve ficar atento à procedência dos medicamentos fitoterápicos. Eles devem ser vendidos em locais licenciados e ter registro na Anvisa. Aqui ele tem o Ministério da Saúde, a sequência dos números, todos iniciam com o número 1, então tem o nome do laboratório, tem o responsável técnico, tem a informação com o endereço, o CRF do farmacêutico técnico responsável, o número do SAC, caso a pessoa tenha alguma reação, aonde ela liga, qual informação ela vai buscar, né? E ele tem que ter o símbolo de produto fitoterápico, então é um produto registrado.